No ano de 1998, no dia 14 de maio, morre Frank Sinatra. Frank Sinatra morre aos 82 anos. E ao morrer, deixando ali três filhos e uma esposa, ele escreve um testamento. E nesse testamento, todos aqueles que iriam herdar os seus bens, teriam que fazer exatamente da forma como estava escrito ali. Não poderia faltar nada. E no momento em que fosse lido o testamento, a sua esposa, seus três filhos, tinham que ouvir atentamente qual era o último pedido de Frank Sinatra. E no testamento estava escrito que ele queria que, no dia do enterro, no bolso do paletó dele, tivesse uma garrafa de uísque, um maço de cigarro, um isqueiro e dez moedas. Esse foi o pedido de Frank Sinatra. A esposa e os três filhos ficaram ouvindo atentamente, porque, afinal de contas, eram rios de dinheiro que estavam sendo colocados ali à disposição deles pela morte de Frank Sinatra. Agora, você imagina o pedido dele e o que passava no coração de Frank Sinatra nesse momento. Mas, ainda que o pedido fosse um grande absurdo, ainda que o pedido fosse algo inusitado, Se a esposa e os filhos não fazem isso no dia do enterro, eles não receberiam a herança milionária. E tinha que ser exatamente da forma como ele pediu. Não era apenas uma garrafa de uísque, tinha que ser uma garrafa da marca Jack Daniels, e tinha que estar dentro do bolso do paletó. Não era apenas um maço de cigarro, qualquer, não, tinha que ser o da marca Camelo. Não era para ser qualquer tipo de isqueiro, tinha que ser um isqueiro da marca Zippo. E não era para ser apenas dez moedas, eram para ser dez moedas e cada uma de dez centavos. O que será que, na mente de Frank Sinatra, estava passando para ele fazer esse tipo de pedido? Mas o fato é que, se eles não cumprissem rigorosamente o que estava escrito no testamento, eles não iriam receber a herança. E assim eles fizeram, como estava escrito no testamento, e eles então puderam receber a herança. A gente pode pegar esse fato, nós podemos pegar essa história e trazer para o Evangelho. porque nós também somos filhos. E pelo fato de nós sermos filhos, nós também temos uma herança a receber. A Bíblia fala, em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 4, o seguinte, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, assim já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós somos herdeiros, porque já não somos mais servos, somos filhos. E por que existe então uma herança, e existe essa possibilidade de nós herdarmos os bens futuros? Porque existe um testamento. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, vai dizer, E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervido a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento sem força, onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, o que o escritor Hebreus está querendo dizer? Ele está dizendo que um testamento não tem valor nenhum, se ele é redigido por aquele que está querendo dar a sua herança, mas ele ainda não morreu. Mas ele só entra em validade a partir do momento em que o testador morre. Aí sim, o testamento passa a valer. E o Novo Testamento, e as heranças, e as promessas, e as bênçãos, elas passaram a ser vigoradas a partir da morte do testador. Ele morrendo, agora o testamento está à nossa disposição, se nós fizermos exatamente como diz as escrituras. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nós façamos a vontade dele. Ele quer que a gente obedeça, ele quer que nós venhamos a ser servos fiéis. Se com ele morremos, com ele viveremos. Então, nós precisamos entender que para que nós também, assim como os filhos e a esposa de Frank Sinatra, eles conseguiram pegar as bênçãos ou a herança, eles conseguiram pegar a fortuna porque eles obedeceram o que estava no testamento. E assim somos nós. Para que nós venhamos a entrar neste reino, precisamos carregar a nossa cruz, precisamos negar a nós mesmos a cada dia, nós precisamos viver o evangelho, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos matar a nossa natureza pecaminosa, matar a inveja, matar a ira, matar a cólera, a raiva. Tudo isso faz parte. Para que você obedecer no testamento, você possa receber a herança. Então, para que você receba a herança, não necessariamente você precisa simplesmente ser herdeiro da herança. Mas você precisa obedecer, fazer exatamente o que está ali no Novo Testamento, para que você também participe desta herança que está prometida para você. Então, eu quero orar agora para que nós venhamos a buscar em Deus, este que é o maior desafio, que é receber a nossa herança. Senhor meu Deus, eu venho pedir a Ti que o Senhor venha como aquele que nos deixou esse testamento, a nos dar força para vencermos. Existe uma promessa da herança eterna. E para que nós venhamos a tomar posse dessa herança eterna, foi necessário a morte do testador. Porque senão, não haveria valia nenhuma o testamento. Mas, o Senhor morrendo por nós, intervindo por meio da morte, agora essa herança está disponível para nós. Nós podemos tomar posse dessa herança. Essa herança está à nossa disposição. Essa herança está agora disponível para todos aqueles que são filhos de Deus. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 5, o Senhor veio ser a causa da nossa eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Nos ajuda, Senhor, a te obedecer. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos o que está determinado no Seu testamento. E o Seu testamento fala bem claro a respeito de nós sermos semelhantes a Ti. De nós buscarmos o amor, de nós sermos fiéis, de nós perseverarmos. Essa é a única forma, essa é a única maneira que tem para que a gente consiga vencer e conquistar essa herança. Nós precisamos, Senhor. Nos ajuda, nos dê força. Seja conosco. Não permita, Senhor, que nós venhamos a desobedecer o que está no testamento, porque nós queremos herdar a herança. Nós queremos tomar posse dessas heranças. Nós somos Seus filhos. E como filhos, nós sabemos que o Senhor vai cumprir a Sua promessa. A parte da Sua promessa é certa. O que falta é a nossa parte. É nós sermos fiéis. É nós perseverarmos. É nós morremos para nós mesmos a cada dia. Isso acontecendo, isso sendo uma verdade, nós também tomaremos posse da nossa herança. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê força para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.